E aí, pelo nosso Rafael Zézio do Formato For Fun, estamos mais uma vez gravando aqui para o YouTube com esse pessoal maravilhoso que está no chat aqui da Twitch Estamos aqui para ver o último deck, que é o deck do Imperium, das Forças do Imperium Que é o deck que eu estava bem ansioso para ver, porque tem várias... O Imperium é extremamente vasto, tem inúmeros exércitos e forças e personagens interessantes ali dentro Então eu estava bem curioso para ver quais personagens eles iriam colocar no deck Quais esquadrões, quais capítulos, quais legiões apareceriam, se apareceriam primarcas ou quem apareceria Então tem bastante coisa aí que eu estava bem curioso para ver E eu até não quis olhar as cartas antes de vir aqui para a live Eu queria ver e me surpreender ou não com o que a gente vai ver Lembrando que esse deck tem essa pegada de ser um pouco mais de bichos pequenos Batendo bastante, um tribal meio de humanos E com elementos de controle, pelo menos é o que dá a entender a comandante Eu vi gente, até o pessoal do chat falando que o deck está meio confuso, está meio estranho Então vamos tentar, enquanto a gente vai lendo as cartas Tentar entender qual é a proposta do deck e para onde ele está indo No final, a gente vai olhar primeiro todas as cartas novas E no final a gente volta para ver os reprints que o deck teve E tentar encaixar eles junto da estratégia do deck Beleza? E este vídeo é um oferecimento da loja Prime MTG A parceira exclusiva aqui do canal Que neste mês até o dia 31 está fazendo aí as suas comemorações do mês de aniversário E por causa disso está fazendo a possibilidade de você comprar em até 12 vezes sem juros Mas direto no site da loja, não dá para comprar pela liga assim Tem que ser direto lá no site da Prime MTG Você vai lá e compra em 12 vezes sem juros Ainda tem o nosso cupom FORMATO FORFAN Que garante para você mais 5% de desconto em qualquer compra E também uma parte disso vem aqui para o canal Então isso ajuda aqui o seu criador favorito a continuar criando conteúdo E além de tudo isso A soma do que for vendido nesse mês Que eu já estou vendo aí pelo que o pessoal está falando que está vendendo bastante Uma parte disso vai para o Instituto AMA Que é um instituto que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social Ali de Curitiba Então é um mês bem especial para a loja E você pode participar aí ajudando, comprando num preço sempre bom E também utilizando esse cupom de desconto para você também ganhar um pouquinho Beleza, obrigado Skit aí pela sua inscrição, é nóis Muito obrigado Bom galera, vamos ao deck O deck das Forças do Império Ele é um deck que tem 30 criaturas Ele tem 14 artefatos, como a gente pode ver aqui ao lado 4 encantamentos E 14 mágicas Ele parece ser um deck bastante padrão do que a gente já tem visto de outros pre-cons E ele tem aqui 37 terrenos Então está mais ou menos dentro do que os outros decks têm O deck do Caos e o deck dos Necrons tinham 29 criaturas E o deck dos Tiranidios, que é voltado para criaturas Ele tinha 34 Então dá para ver bastante assim, mais ou menos o foco dos decks E a gente consegue perceber para onde o deck está indo A gente começa observando aqui então a primeira das Comandantes Deixa eu mudar aqui essa música Porque essa música aqui eu acho que na gravação vai ficar muito alta Vou botar uma coisa um pouco mais suave Temos a Inquisidora Greyfax Custo 4 Membro aí da Inquisição Combate os hereges, os mutantes e os xenos Não vi nada nesse deck Pela Lore foi o que mais curti Ansioso Dom Lontra, obrigado pelo Prime Muito obrigado É nóis Valeu pelo Prime escorregado Quais são as habilidades dela? Então como vimos Custo 4, 3 barra 3, Vigilância Tem um corpo bacana Outras criaturas que você controla Ganham mais 0, mais 1 e Vigilância Então isso vai ajudar bastante no ataque Lembrando que é muito ataque de bichinho pequeno Bater com Vigilância é importante nesse caso E caçar a heresia Você vai apagar uma incolor Virar a Comandante E aí virar também uma criatura que o oponente controla Para investigar Então você criar essa ficha de pista Para te ajudar também com os draws nesse deck Eu achei legal Porque você cria essa pista Tem um elemento fleivórico aqui muito grande Tipo, ela é inquisidora Ela busca os hereges que estão tramando contra o Império Então ela está investigando O fato de ela virar e prender alguém Tipo, esteja preso Isso gera uma prova Gera uma pista Então tudo isso em termos de flavor Está muito, muito bem construído A carta sim não é muito Ah meu Deus, que comandante brilhante Mas ela é bem boa mesmo Não é nem zoeira Ela é boa sim As habilidades que ela dá são boas E esse lance aqui da fichinha é bem legal E o bom é que você pode fazer isso no passe Por exemplo, estou planejando bater num cara ali A hora que vai chegar na minha vez Eu faço isso no passe Vira um bicho do cara que eu quero bater Chego na minha vez e ela desvira Então tem formas de você fazer algum controle aí Para conseguir fazer com o seu ataque Entre com mais tranquilidade Começou agora? Essa é a primeira carta, Daniel Literalmente A comandante que a gente já conhecia aí há alguns dias Achei o secundário mais negócio como comandante Chegaremos lá Bom, essa é a inquisidora Vamos seguindo então Primeira criatura Arco flagelante Custo 3 Ok? Um humano bem modificado Se eu não me engano Esses aqui são os caras que cometem crimes E depois eles são jogados nesse negócio aqui Como punição e expiação De seus crimes e pecados Criatura humano E tem squad 2 Como um custo adicional para conjurar essa mágica Você pode pagar 2 qualquer número de vezes Quando essa criatura entrar no campo de batalha Cria aquela quantidade de tokens Que são cópias dela Essa habilidade é muito forte Muito forte Isso aqui Entra um monte de cópia disso Um monte, né? Um monte desde que você tenha mando Mas a possibilidade, né? Não pode bloquear E você pode pagar 3 de vida E ele ganha indestrutível até o final do turno É um 3 barra 1 Por que eu pagaria 3 de vida Para deixar ele indestrutível Se eu não posso bloquear com ele? Estranho, né? Essa carta aqui é estranha Bom, talvez vendo o deck A gente consiga entender o porquê Que esse cara está aqui, né? Mas assim Se ele pudesse bloquear A gente poderia pagar 3 de vida Para ele ficar indestrutível E a gente E a gente bloquear com ele, né? Seria no caso assim Provavelmente de Ah, alguém vai dar uma global Destrói tudo Beleza Você vai lá, né? Paga a vida E deixa alguns na mesa, né? Para você continuar batendo, né? Pode ser por isso E o que eu gostei disso aqui? Essa habilidade do Squad 2 aqui É... Tipo, se você lá no late game Rodada 10, 11, 12 Tu comprar essa carta Ele seria uma merda 3 barra 1 Mas você vai estar com bastante mana Então você fazer várias Vários, né? Desse aqui Aí sim já dá uma diferença no campo Né? Bem legal Começou tem tempo Acabou de começar A Squad Quebradaça Global É... Eu demorei para chegar lá Mas cheguei lá Beleza então Bacana Primeira carta é um prisioneiro, né? É... Intercessor de assalto Custo 3 Um Astarte guerreiro Tem iniciativa ameaçar E tem a lâmina de... Como é que é? A lâmina de serra elétrica, né? Sempre que uma criatura Que um oponente controla Morrer Aquele jogador Perde 2 de vida Muito bom Muito bom Um... Um... Um oponente sem honra É um oponente Que já foi abatido 3 barra 2 Iniciativa ameaçar É bom pra caralho Ele tem uma estática Que pune o oponente Por perder criatura Pra uma custinho baixo Altas cartas, tá? Altas cartinhas A arte é meio merda, vai A arte é meio ruim Mas a carta é boa Desculpa, Steve Vergili Você é um ótimo artista Mas nessa carta não ficou legal Bastion Protect, pessoal Eu nem botaria aqui Mas eu botei simplesmente Porque ela é a única criatura Né? A menos que eu esteja Profundamente enganado Que foi reprintada É a única criatura Que é um reprint Né? Depois a gente dá uma olhada, né? Qual é a arte nova Que ela ganhou Flavor e tal Mas é a que deixa Um comandante Com mais dois Mais dois indestrutível Bem legal Beleza Então temos aqui A comissária Severina Rain Custo 3 O pessoal tá chamando ela De Miss Bison Né? Porque a roupa dela É muito parecida Com a do Mr. Bison Então tá ali A Severina Rain Uma comissária Representando aí, né? Os homens Guerreiros aí Do Do Como é que é? Do Do Imperial Army Né? Que não são as Tartes São humanos comuns Como eu e você Enfrentando tudo Aquele monte de ET Bizarríssimo, né? Então Uma coisa é você enfrentar Os ET Tendo, né? Três corações Cinco pulmão Ossos de ferro Caramba Outra coisa é ser um humano Normal e enfrentar, né? Um tiranide de frente, né? Então esse pessoal Realmente aqui É bem Bem corajoso Severina Chique Chique Não peguei a referência Comissária então Custo três Dois barra dois Ela tem Comandar Através do front Ela tá lá Na frente Sempre que ela Atacar Cada oponente Caralho Cada oponente Perde X de vida? Sendo X o número De outras criaturas Atacantes? Pô, isso aqui Às vezes Num combate Se tu juntar Bicho o suficiente Você dá GG, hein? Hã? Caraca Cada oponente Muita coisa, hein? Muita coisa É o número De outras criaturas Atacantes Tá, ela não se conta Mas mesmo assim, né? Muito bom Depois ela tem Execução Sumária Pague dois Sacrifique outra criatura Você ganha dois de vida E compra uma carta Então ela não tem medo De usar os soldados Como recurso, né? Cara, ganhar dois de vida E compra a carta É muita coisa também Muita coisa também Vou ser sincero Poderosíssima 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 Ixin duas vezes É, no Ixin Isso aqui é idiota, né? Tá, pô Muito legal Carta sensacional Muito boa mesmo Mesmo, mesmo, mesmo De verdade Gostei demais É, WB Isso Dadral Ganha vida Tira muito a vida Né? Ah, é Faz o ataque Dos seus bichinhos pequenos Ficar mais poderoso Realmente Muito bom Cibernética Data Smith Custo 3 Temos alguém de Marte, né? Humano Artifice Então o pessoal ali Dos adeptos mecânicos Proteção contra robôs WTF É, reprogramação de campo Paga uma azul Vira Jogador alvo Compra uma carta Outro jogador Ganha um robô 4 barra 4 Com Esta criatura Não pode bloquear Ah, entendi Você pode dar um draw Para alguém Que provavelmente Vai ser você E um outro jogador Ganha um robô Ou você pode dar o draw Para alguém E pegar o robô Para ti Interessante, né? Bem político É verdade Bem político Legal Legal Dá para fazer Umas brincadeiras Interessantes Aqui na região Esse bicho É uma máquina Já que jogamos em dupla Ah, pois sim Em dupla Isso aqui Realmente O bagulho é bom Sicarian Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom Se tu consegue juntar Um set de mana Para pagar duas vezes Tu bota 3 1 barra 2 Com flecha E ainda compra 3 cartas Isso aqui é legal Legal, hein? Legal, legal Realmente legal Realmente legal Gostei Patrulha, né? Dos Space Marines Eu não lembro qual legião É essa Custo 3 Astartes Scout Iniciativa Vigilância 2 Barra 1 Quando ele entrar no campo de batalha Se um oponente controla mais terrenos do que você Você pode procurar no Grimório Por uma planície E por no campo de batalha Virado e embaralhar Beleza Simples e boa Legal Tô preocupado, galera Alguém sabe do Vanguard Supressor Foi spoilado há tempos Eu achei que ia vir no deck Para não virar Será que é SL Não diz Basica Muito bom É, qualquer planície, né? O que que tá me preocupando Na questão tribal desse deck Que eu vi que tem uma carta já Que dá indestrutível Para um tipo de criatura Mas eu tô vendo aqui Que uma parte é soldado E uma parte é Astartes E tem mais uma parte que é guerreiro Então parece que isso fragiliza O elemento tribal do deck, né? Talvez é proposital Talvez é justamente Para não ser roubado Mas, enfim Vamos continuando Vamos continuando Belissarius Call Custo 4 Esse cara aqui é uma lenda viva do Imperium, tá? Esse cara aqui tem 10 mil anos de vida Né? Ele tem Ele tem Ele, tipo Ele tá vivo há tanto tempo Que, tipo Ele tem uma história muito doida Tipo Ele era um dos supremos Fodões lá Da igreja Do Da alma dos robôs Lá em Marte Aí Ele amava uma mulher lá Que era a mestra dele Aí no fim Ela tenta passar a perna nele Ela acaba morrendo Ele pega o cérebro dela E funde no dele E aí É uma doideira Uma viagem de ácido Assim E, tipo Ele vai ficando cada vez mais inteligente Cada vez mais poderoso Assim E é uma relação muito interessante Que o pessoal de Marte tem Com o Imperador Porque Toda a humanidade É Venera o Imperador como Deus O pessoal de Marte Mais ou menos Porque eles diriam Que o Imperador É meio que o enviado Do Omni Saia Que seria o Deus deles, né? Que é o Deus das máquinas Ou então, né? Que ele Que ele seria a encarnação Do Omni Saia Enfim Eles têm uma crença Meio dissidente Que em qualquer outro lugar Da galáxia Seria considerada heresia Mas como eles produzem As armas mais poderosas Do Império O Imperador Faz vista grossa Pra crença deles E é os únicos Que passam por esse processo É muito louco O pessoal dos Adeptos Mecânicos Tem uma história Particular Interessante Custo 4 2 barra 4 Apenas um humano Mas é uma criatura Artefato Vira ele E vire Dois artefatos Desvirados Que você controla Crie Um Astarte 2 barra 2 Guerreiro Com Vigilância E Mestre das Máquinas Você vira ele E vira X criaturas Desviradas Que você controla Olha As X cartas Do topo Do seu Grimório Pode revelar Um artefato Dentre elas E pôr na mão E pôr o resto No fundo do Grimório Em qualquer ordem Então ou você faz bicho Ou você usa os bichos Para ir atrás De o artefato Eu vou confessar Que eu achei Que ele ia ser diferente Ele não é ruim Eu achei ele Bem simples Não morre Para a global Dos Necron Exatamente Fica em campo Comandante da companhia Custo 4 Um ano soldado 2 barra 4 Quando entrar no campo De batalha Cria um número De soldados 1 barra 1 Igual ao número De oponentes Que você tem Sempre que o comandante Da companhia Ataca As criaturas Que você controla Ganham toque mortífero Até o final do turno Começou meio memes Que ia fazer Só 3 soldadinhos Mas no final Terminou sendo bem bom Toque mortífero É sempre bom Vimos aí No deck da Nália De Baldur's Gate Bem legal Epistolary Librarian Custo 4 Caraca Esse maluco É um livreiro É tipo Bibliotecário Esse cara gigante Tá bom então Astartes Mago 3 barra 4 É Sempre que ele ataca Você pode conjurar Uma mágica De custo X Ou menor Da sua mão Sem pagar o custo de mana Sendo X O número de criaturas Atacantes É Tá dando pra ver Qual é a estratégia do deck É bater com uma galera Tipo O máximo de galera Possível Sempre Toda hora Toda vida Porrada demais Muito louco Carta boa Temos o Inquisidor Eisenhorn Custo 4 Eu não lembro a história Desse nosso colega Aqui Confesso Criatura lendária Humano Inquisidor 2 barra 3 Você pode revelar A primeira carta Que você compra A cada turno Enquanto você compra ela Sempre que você revelar Uma instantânea feitiço Dessa forma Você cria Queiro Bael Um demônio 4x4 Com voar Sempre que ele Causa dano de combate A um jogador Investiga aquela Quantidade de vezes Pô Esse cara aqui Eu acho que Não lembro O nome dele Não é estranho Eu sei que os Inquisidores Eles tem essa pegada Que eles Eles enfrentam tanto As forças do caos E os demônios Que eventualmente Eles acabam sendo Corrompidos por eles E pode ser Que seja esse O caso aqui Por isso que ele Bota esse token Aqui Beleza Faz várias pistas De Várias fichas De pista Sei lá Acho que É ok Vai um 4x4 Voar Voa Voa É Tá bom Neyan Shai Murad Custo 4 Outra lendária Que eu não faço ideia De quem seja 3 barra 3 Rogue Trader Sempre que Neyan Shai Murad Causa dano de combate A um jogador Você pode fazer Aquele jogador Retornar uma permanente Do seu cemitério Para a sua mão Se você fizer Aquele jogador Escolhe uma permanente No seu cemitério E você pode Pôr ela No campo de batalha Sob seu controle Bom É justamente Uma negociante Como diz aqui Tipo beleza Eu volto uma coisa Do teu cemitério Para tua mão Se tu voltar Alguma coisa Do meu cemitério Para o campo Então temos aqui Uma vantagem Esse cara É uma lenda da lore Estava vendo um vídeo Hoje que ele usa Esse demônio Para falar o que ele quer Entendi Então ele conseguiu Dominar ele Tá bom Faz sentido De um diferente Isso aqui é legal Também É uma carta boa Eu vou ter que fazer Um vídeo da lore Pelo menos as lendárias Para a gente ter Um pouco mais De conhecimento Sobre esses personagens Mas a carta é massa Capelão dos primares Custo 4 Que massa A arte aqui Astartes clérigo Grito de guerra Quando ele ataca As outras criaturas Atacantes ganham Mais um mais zero É Sempre que ele atacar Ele ganha Indestrutível Até o final do turno Olha que legal Cada assassinato É um sacramento Da glória Do imperador O imperador Protege Tá ele aqui Descendo a lenha Na galera do caos Já tem um partido No meio Massa demais Muito legal Arte muito massa Também Parece boa Para o BW Distrixhaven Tava vendo o vídeo Eu já tinha lido Ok Esse aqui A gente já tinha visto O Sanguinário Priest Custo 4 Incluca a vida Sempre que outra criatura Que você controla Morrer O Sanguinário Priest Causa 1 de dano A qualquer alvo 2 barra 4 A partir do princípio Que você vai ter Várias fichinhas Vários bichinhos pequenos É bem possível Que você tenha Bastante bicho teu Morrendo Então Pode ser que esse dano Seja interessante ainda Consiga tirar Algumas coisas Peça de combo Isso aqui que ele fala Embrace Abrace a força Do seu primarca Mas negue A sede vermelha Irmãos Não há volta Desse caminho obscuro É porque Os Blood Angels Que é Essa Legião aqui Eles São Os caras Que eram Da legião Dos Sanguíneos Que era um dos Filhos favoritos Do Imperador E ele era O melhor amigo Do Horus Quando o Horus Trai o Imperador E vai pro combate Contra ele Quem enfrenta ele O Sanguíneos E o Sanguíneos É assassinado Pelo Horus E só então Depois do Horus Ser assassinado Que o Imperador Entra no combate Contra o Horus E mata o Horus E depois se fode Ficando preso Lá no trono dourado Só que tem uma pegada Que é assim Tem uma lenda Que o Imperador Só conseguiu derrubar O Horus Porque o Sanguíneos Rachou Fez uma rachadura Na armadura do Horus E o Imperador Consegue atingir O Horus Através desse momento Então quando eles começam A entrar Nesse frenesi De batalha Eles podem acabar Se perdendo Muito massa Aqui dá pra ver A diferença de tamanho De um humano normal E um Astartes Tem uma diferença Bem significativa Devastador dos Space Marines Custo 4 Astartes Guerreiro Esquadrão 2 Então você também pode pagar Várias vezes a cópia Mas esse aqui Já é custo 4 Vai ser difícil Você pagar muitas vezes Quando ele entrar No campo de batalha Destrua até um artefato Ou encantamento Beleza Por isso que é mais caro Porque ele tem Uma remoção importante 3 barra 3 Entra Destrói alguma coisa Parece bom Gostei Bem legal Depois temos A Guarda de Honra Dos Ultramarines Custo 4 Puta que massa Arte aqui Custo 4 Astartes Guerreiro Com Esquadrão 2 Também Outras criaturas Que você controla Ganham mais um Mais um Caraca Que forte Que pensa Se tu consegue pagar 6 nisso daqui Tu vai ter 2 Boneco Dando mais um Mais um Pra galera E um dando Mais um Mais um Pro outro Isso aqui É legal demais Realmente Muito bom A arte Bonita Muito massa Carta boa Supressor da Vanguarda Essa aqui É uma das primeiras Cartas que apareceram Pra gente Custo 4 Custo 4 É um custódia Caraca 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 Fizeram custódia Os custódia São tipo a guarda Pessoal do Imperador Eles estão num nível Até acima dos Astartes Os caras são pica mesmo Custo 4 3 barra 4 Flash Vigilância Comandantes que você controla Ela tem proteção Contra tudo Caralho É porque os caras São realmente Tipo eles passam milênios Parados no mesmo lugar Assim Só vigiando e observando Pra não deixar nada Se aproximar Do Imperador É uma loucura Vexilus Pretor Custo 4 3 4 Flash Vigilância E dá proteção Contra tudo Muito foda Edição é maneiríssima A pré-ordem Está pra quando Na prime Cara Já está rolando Desde faz umas Duas semanas Já Não há maior Tipo Resistência Eu acho Do que os pretores Dos adeptos custódios Os guarda-costas Pessoais Do próprio Imperador Da humanidade Para entregar Desculpa Para entregar Me desculpa Não estou te entendendo A data de lançamento É dia 7 Né Dia 7 Do mês que vem De lançamento A distribuidora Falou Que é pra chegar Pra todo mundo No máximo Até dia 8 Né Então se a distribuidora Está dizendo Vão aguardar Né Que essa distribuidora Aí sabe como é Né Carta Sensacional Temos aqui A Zé Firim Custo 4 Primeira carta Aí Das Adeptas Sororitas As irmãs De batalha Né As Sisters Of Battle Então temos aí Algumas delas Né Elas são bem Uma parte bem Da igreja Mesmo Assim As freiras De combate Né Também tem Squad 2 Né Então você paga 4 Pode fazer o squad 2 Voar e vigilância Milagre Você pode conjurar Essa carta Pelo custo de milagre É Quando comprar Cara que legal Você compra ela No milagre Em vez de pagar 4 Paga 2 E aí você Garante mais Cópias dela Né 3-3 Voar e vigilância É bom Falando nisso Comandante do deck De Vorm Saiu Já fiz a compra Na prêmia Semana que vem Deve estar chegando Legal Milagre Ficou excelente Né Poxa Que legal Humano Guerreiro Massa Celestine A Santa Viva Eu Podia Pagar 2 real Pra dizer Que essa Personagem Que tava Morta Na história Tá Tô surpreso De ver ela E contente Inclusive Comprei a miniatura Dela Né Mostrei pra vocês Esses dias Custo 5 Voar Vínculo com a vida 3-4 No início Da sua fase E entrou um ad Do nada Olha só No início Da sua fase Final Retorne Uma criatura De custo De mana X Ou menor Do cemitério Pro campo Sendo X O tanto de vida Que você ganhou Nesse turno Caraca Se depender Só dela É qualquer bicho De custo 3 Ou menos Né Se tu ganha Mais umzinho Já volta Metade Do deck Porque a gente Tá vendo Que tem um monte De bicho Custo 4 Né Pô Volta de graça Tipo assim Ganhou vida Beleza Volta aí Ó Pode pegar Humano Guerreiro Galera do deck De humanos Vai querer ela Carta boa Podia ter Podia ter uma arte Melhor Que a Celestina É muito Foda Tá bom Vai Bom Bom Carta Boa Aí Antes que você fale Rafael Por que ela não é um anjo Porque não existem anjos Né No Warhammer Ela é uma humana Que tem asas mecânicas Aquela asa ali Não é do corpo dela Paradigma dos Grey Knights Uma das legiões Mais poderosas Que tem no Império Império e forças do caos São inimigos Diretos Diretos É assim Eles não podem se ver Que eles se matam Se eles batem direto Parece que os demônios Móem os humanos na pancada Um demônio Contra um humano Sozinho Sim Mas os humanos Se valem De estratégia E números Grey Knight Paragon Custo 5 4 barra 4 Flash Quando ele entrar No campo de batalha Destrua uma criatura Atacante alvo Se aquela criatura For um demônio Exile ela Ao invés disso Então ó Inclusive Falando deles Os Grey Knights São especialistas Em enfrentar demônios Eles são os assassinos De demônios E tem uma parada Assim ó Não é todo mundo No Império Que sabe Da existência Dos demônios Esse é um bagulho Bem escondido E são poucas As As legiões Que enfrentam eles Justamente porque O Imperador Não quer Que esse conhecimento Se espalhe Para que menos Pessoas possam Pensar na possibilidade De se voltar Para o caos Então é bem É bem escondido Ali Meu amigo Essa ficha De pista Já te dá Um draw Aqui Porque é qualquer Ficha Não é ficha De criatura É qualquer Ficha Qualquer Ficha Comida Tesouro Pista O que você O que você quiser Qualquer 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 Uma Devoto Da vacina Olha o detalhe Da arte Ah Aqui né É o símbolo Dos ultramarinos É bem Bem parecido Mesmo Dizmos Focan É Cara Muito legal Essa carta aqui É muito foda Vai ficar cara Isso aqui vai ficar cara Eu vou fazer testes Eu vou querer usar o deck Com a inquisidora Um pouco E um pouco Com ele também Primares eliminator Custo 5 É um astarte guerreiro Quando ele entrar no campo de batalha Escolha 1 Destruir uma criatura alvo Ou criaturas que um oponente controla Ganhou menos 2 Menos 2 Até final Caralho Que forte Velho Pô Isso aqui é muito forte Cara Custo 5 Menos 2 Pra geral Ou destrói alguma criatura Pô Isso aqui é bom Podia custar 4 Mas é bom É bom Mata bichão Mata bichinhos Mata bichão Mata bichinho Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Esse no Iarok Redemptor Dreadnoth Custo 5 Então Quando um astarte Ele tem o seu corpo destruído Muitas vezes ele ainda tá vivo Por que? Os caras tem 3 pulmão Tem 2 corações Ossos de ferro Então Mesmo que ele esteja Completamente detonado Muitas vezes ele ainda tá vivo Muitas vezes ele ainda tá vivo Então o que o império faz? Corta as aparas Digamos assim Deixa só o tronco Do 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 soldado Do astartes O tronco e a cabeça E enfia eles Dentro dessas máquinas aí Pra ele continuar Matando pelo império Né? Então Ele pode estar lá todo detonado O serviço dele não acabou Eles enfiam ele aqui dentro Tanto que ele é um astartes Dreadnoth Tá? É um Continua sendo um astartes Tá? 4 barra 4 Como custo adicional Para conjurar essa mágica Você pode exilar Uma criatura Do seu cemitério Justamente isso Você tira de cemitério Porque ele não tá mais morto Morto, né? Você tem que enfiar ele no robô 4x4 Atropelar Sempre que ele atacar Se uma carta estiver exilada Por ele, né? Ele ganha mais x Mais x Até o final do turno Sendo x O poder da carta exilada Não E ele ainda fica mais Pirocante ainda Caraca Esse bicho é bom Esse bicho é bom Bom demais Dos Blood Angels aqui Ou dos Blood Ravens São bem parecidos Eu não sei Sister Repente A custo 5 É... A Sister Repente Ela é uma parte das forças, né? Femininas do Império Que cometem algum erro Algum pecado Alguma coisa E aí elas são mandadas Em batalhas de penitência E aí Elas são jogadas No campo de batalha Só com uma espada dessa E só com a roupa do corpo Né? Até no No Arrime era antigo Era bem mais sexualizada Era meio que os biquíni de batalha E se vira Vai lutar Se sobreviver Significa que você Ganhou a redenção do Imperador, né? E a Santa Celestine Era uma Sister Repente Ela consegue sobreviver E depois ela vai acender Até o maior posto, né? Da Adeptas Sororitas Que é a de Santa Viva, né? Então a Sister Repente É custo 5 Martyrdom Quando ela morrer Você ganha 2 de vida E compra 2 cartas E tem o Milagre, né? Aqui então Você pode fazer ela, né? Por custo 2 apenas 5 barra 1 Que quando morre Te dá vida E compra a carta Bem legal Carta boa Ó, eu irei buscar O perdão do Imperador Nos lugares mais escuros da noite Né? O juramento das penitentes Milagre faz tempo que não tem Biquíni de batalhas tensas Anos 90, né? Meu amigo Todo mundo usava Ouvindo esses trechos de lore Que você tá contando Eu fico pensando Que é a Firexia na fila do pão O maluco recicla a gente Sim! Isso aqui é É Firexia Com o pé no chão Digamos assim É Firexia Sem a Sem a fantasia Do Magic, né? É bem Bem próximo É bem próximo Bem próximo mesmo Por isso que você ser Um servo do Império Não te garante nada E é por isso que tanta gente Se volta, né? Pro caos Prefiro ter um mínimo De liberdade Mas ser comido vivo Pelos demônios Do que ficar servindo Eternamente pro Imperador, né? Ou seja Não tem boa escolha, né? No universo do Warhammer 40.000 Se você nasceu No universo do Warhammer 40.000 Sinto muito Você não vai ter Um bom futuro Não tem final feliz Primeira carta Com milagre multicolorido Ou pros Tau Bom, se você for pros Tau Aí beleza Porque nos Tau É... Dizem que tem Um controle mental ali Mas pelo menos Você tem a melhor vida possível Que um humano pode ter Na Via Láctea É servindo ao Império Tau Às vezes parece que o caos É os mocinho Dá muito essa impressão, tá? Dá muito essa impressão Mas é o contrário É o contrário A ideia é o contrário É... Não tem mocinho É todo mundo Pau no cu Nesse universo aqui Não tem ninguém Que presta Nenhum lugar Pra ninguém Menos os Tau Porque os Tau São de boa Irmã do Silêncio Custo 5 Humano Cavaleiro Flash 3 barra 3 Quando o Irmã do Silêncio Entrar no campo de batalha Anule uma mágica instantânea Alvo Um feitiço Alvo Ou uma habilidade Ativada Ou desencadeada Alvo É tipo Uou Não tem lado ruim Apenas ponto de vista E vingança É Só que é o contrário No Warcraft Meio que todo mundo Pode ser do bem Aqui Meio que todo mundo É do mal Cara Essa aqui é uma das melhores Anulações da história Do jogo Tá Custo 5 Anula tudo Ou tô viajando Pra mim parece Custo 5 Anula tudo Ainda deixa um corpo 3-3 Não sou muito De jogar com anulação Mas me digam aí Qualquer coisa Deixa no campo Elfos dos dinossauros São de boas É Eu acho que sim Mas tem Tão pouca informação Sobre eles Que eu nem sei afirmar Quase tudo Mas é boa É Cheio da hora É Não anula Artefato Criaturas E nem encantamentos E nem planinautas Mas cara É muito forte Muito forte Só não anula A habilidade De planinauta Anula É uma habilidade Ativada É assim Criatura Artefato Encantamento E planinauta Não anula Permanentes Boa Darkblade Resolveu Resumiu Muito bom Legal Bem legal Isso aqui Não faço ideia De que Ordem Essa pessoa Aqui é Aí Os Space Wolfs Representados Ó Thunder Wolf Cavalry Custa 5 Esses caras São bons Demais Ah Pena que não saiu Ó O lobo Aqui tem uma Perna mecânica Que louco É A start Guerreiro Iniciativa 4 Barra 4 É Sempre que Ele causar Dano de combate Em um jogador Você bota Um marcador Mais um Mais um E cada outra Criatura Que você controla Bem legal Bem legal A prática De farejar E treinar Os Thunder Wolves É um tipo De iniciação Ritual de iniciação Nos Echelons Altos Da Guarda Dos Lobos Eu não sei Se eu entendi Isso aqui Vou fingir Que sim E seguir em frente Muito legal Pena que não saiu O Lemon Rose Eu queria muito Que saísse O O primarca Dessa Dessa legião Aqui Mas tudo bem Triunfo De Santa Catarina Custo 5 Ó Temos aqui A Santa Catarina Aparentemente E aqui Ladeada Por um pessoal Ali da igreja Humano guerreiro Vínculo com a vida 5 Barra 5 Caraca Quanto 5 5 Barra 5 Vínculo com a vida Quando o triunfo De Santa Catarina Morre Exile ela E até Seis cartas Do seu grimório Viradas Numa pilha Virada pra baixo Se você fizer isso Embaralhe aquela pilha E ponha ela De volta No topo Do seu grimório Pra que? Exile ela E seis Não Tá Entendi 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 Não Viajei Eu li errado Mas tá certo Quando ela morre Exile ela E mais seis Né Uma pilha virada pra baixo Dá uma embaralhada E põe no topo Que daí de repente Você compra ela de novo E mete o milagre aqui Pagando dois Muito milagre Orra Madre Paulina Não morre nunca Apenas exilada Ela sempre tem milagre Não Legal 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 Comecei estranhando Terminei gostando Todas as adeptas sororitas Tem milagre Muito louco Cálidos Assassin Custo seis Criatura Humano Shapeshifter Assassino Flash Você pode fazer Cálidos Assassino Entrar no campo De batalha Virado como uma cópia De qualquer criatura No campo de batalha Exceto que Quando essa criatura Entrar no campo De batalha Destrua até uma Outra criatura Alvo com o mesmo Nome que dessa criatura Ah então ela entra Como cópia E depois destrói Quem ela copiou Hein Madre Paulina Não Santa Catarina É verdade Muito boa Ó Essa ordem aqui Dos assassinos De Cálidos Eles são muito Pica Tá Inclusive É o único Único Registro Que se tem De que Um assassino Dessa ordem Ou uma assassina Não lembro Foi capaz De matar Um primarca É como se Um humano comum Matasse tipo Hércules Tá ligado É uma coisa assim Muito acima Dos feitos Tá Muito legal Isso aqui Legal Legal que botaram Uma representante Tá ela ali Pronta A ceifar A vida De um Astartes Que caiu Para o caos Legal Muito massa Depois temos A irmã Hospitalária Custo 6 Arte massa Louca essa arte Aqui hein Custo 6 3 barra 2 Ela faz parte Do Medicus Ministorum Quando ela entrar No campo de batalha Retorna uma criatura Do seu cemitério Para o campo de batalha Você ganha vida Igual ao seu valor De mana Nossa é a honra Do martírio De ajudar Os caídos Defender Os inocentes E caminhar Longe da luz 3 barra 2 6 Tá bom Vai Ela reda Um reanimate E ainda ganha vida Legal Favourite Que tem D&D Agora no Warhammer Sim Qual primarca Não lembro Darkblade Não lembro qual deles Sei que era um dos Primarcas do caos Tá tendo muita carta Com ETB Bom Coisa boa Para deck de blink E eles Não irão Conhecer O medo Custo 2 Instantânea Essa carta Alô você Meu amigo Minha amiga Tribalzeiro Tribalzeira Essa carta Escolha um tipo De criatura Criaturas que você controla Do tipo escolhido Ganham mais um Mais zero E indestrutível Até o final Do turno É eles são a minha Fortaleza né Contra o terror Eles são os Defensores da humanidade Eles são os meus Space Marines Space Marines Attack Palavras do imperador Um cara da Death Watch Eu acho que é da Death Watch Assim Esse deck Ele tem bastante As tartes Deu para perceber Que tem bastante As tartes Bastante Bastante Mas também tem Bastante humano Eu acho que isso pode ser Até proposital De eles botarem Essa carta aqui Com esse efeito Mas já sabendo Que ela nunca vai ser Forte o suficiente Na sua totalidade Então Eu acho que Ok Tem que ver Jogando né Tem que ver Jogando Mas isso aqui Fora desse deck Isso aqui Num tribal Mais puro Mano do céu Pensa isso Num tribal De Puta Sei lá Do que vocês Quiserem Pode escolher Deixa vocês Num tribal Tribal de Fracteos Que seja Tribal de Anjo Mano Dois primarcas 2 e 11 Foram apagados O que rolou com eles Ninguém sabe E é dito que Algumas pessoas sabem Mas quem sabe Está proibido De falar Terminantemente Os três primeiros decks Tem pegado tribal Esse vem com a carta De suporte E não tem É ele é tribal Vai Vamos lá Ele é tribal Mas não tão tribal Assim É porque Pô Imperium Tem um milhão De De forças E esquadrões E coisas Realmente ia ser difícil No meu caso Escolheria humanos Por conta da comandante Ele é forte o suficiente Para salvar criaturas Chave da partida Que o jogador Estiver jogando Perfeito É Ela é instantânea Então ela dura Rapidinho ali Ela é para aquele momento Você salvar uma galera De global Então fazer um ataque Que vai ser Problemático Mas depois você vai lá E usa isso de trick Então Tem essa questão Aí Será que vai levar Vou fortalecer Os astarts Não Vou fortalecer Os humanos Então você vai ter Que meio que Pensar na hora Ali Ver o que é melhor Mesmo assim A carta continua Esplendidamente boa Pô Custo 2 Por esse efeito Sensacional Negar a bruxa Custo 4 Instantânea Anule uma mágica Alvo Uma habilidade Ativada Ou uma habilidade Desencadeada Seu controlador Perde vida Igual ao número De criaturas Que você controla Essa heresia Não pode permanecer Heresia Tudo heresia For the emperor Frase mais clássica Da franquia Custo 4 For the emperor Feitiço Criaturas que você controla Ganham mais 2 Mais 2 E vigilância E vínculo com a vida Até o final do turno Isso aqui é quase Aquele encantamento Que a gente tem Que dá quase tudo isso Isso aqui é encantamento Isso aqui é uma Feitiço de Custo 4 Todos eles Seguiram o grito Os missionários Os peregrinos As irmãs Das ordens militantes As forças do caos Derreteram Perante o fogo Da sua fé For the emperor Muito foda Até tem uma galera De marte lutando Junto aqui É isso aí Muito foda Carta boa Essa global Olhei pro patrão Falei que Foi pro caixão Atuava assim Exterminatus Custo 7 As nave tiranide Indo pro caralho Feitiço Permanentes Não terreno Que seus oponentes Controlam Perdem indestrutível Até o final do turno Destrua todas As permanentes Que não sejam terrenos Cara isso aqui Essa global É a global A global Das globais Deuses foram de beijo Também Leva todos os deuses Embora Em resposta A proteção de ter férias Ah não Mas se meu pai Fosse minha mãe Eu teria duas mães Tipo se a gente Ficar nessa De mental Magic Toda carta Vai ter Uma coisa Que não vai Funcionar A vacina Rexproof Não A vacina É indestrutível Rexproof É a Shalai Indestrutível Só dos oponentes Exatamente É verdade Não tinha percebido Isso Só dos oponentes Só dos oponentes Caraca Sensacional Muito bom Alguns podem questionar O seu direito De destruir Dez bilhões De pessoas Aqueles que entendem Sabem que você Como é que é? Aqueles que entendem Sabem que você Não tem o direito De deixar Eles viverem Quando é que é usado Pessoal Essa ordem De exterminatos Quando um planeta Tá tomado Aqui dá pra ver Que esse planeta Aqui tava Perdido Pros tiranídeos Já Então pra 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 Não dar chance Desses tiranídeos Se espalhar Eles simplesmente Explodem o planeta Foda-se E é isso aí Que global boa Né Que global boa Só do oponente Exatamente Muito bom Já estamos nos Artefatos aqui Roseta Dos inquisitores Custo 2 Equipamento Sempre que a criatura Equipada Atacar Você cria Um astartes 2-2 Guerreiro Com vigilância Que está atacando Criaturas atacantes Ganham Ameaçaram Até o final Do turno Equipar 3 Bem legal Né Bem legal Mesmo O trono Dourado Esse aqui Pessoal Pra quem não sabe É o imperador Da humanidade Hoje Também conhecido Como o Deus Cadáver É assim que ele é Chamado Por todos aqueles Que não são Do império Chamado de Deus cadáver Ou Deus falso Né Depois que ele luta Com o Horus Ele mata O Horus Mas ele sofre Um ferimento Tão grave Que ele é Colocado Nesse trono Ele é um Trono Feito de Coisas Mecânicas E Né Bastante Voltado Pra 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 Medicina Obviamente Né E a mente Dele é Mantida Viva Mesmo que Seu corpo Já tenha Apodrecido Né Porque ele Está nessa Situação Há mais De O seu poder Psíquico Ainda é Extremamente Poderoso O imperador Se torna Imperador Porque ele É o Psyker Mais Poderoso Que Se tem História Que existiu Né Então ele Consegue Ainda Guiar E dar Ordens Né Através Dessa Sua Mente Imortal Né Mas Se eu Não me Engano São Mortas Mil Pessoas Por Dia Pra Manter Essa Máquina Funcionando Né Que As Suas Almas Alimentam A Máquina Ter Esse Poder Psíquico Pra Alimentar Ele Né Assim Pra Um Império Que Tem Trilhões De Seres Mil Pessoas Parece Pouco Mas Cara Não É Imagina Mil Pessoas Por Dia Com Poderes Psíquicos Ainda Só Pra Manter O Imperador Vivo Né E Tipo Assim Se ele Deixar De existir A Humanidade Tá Perdida Mesmo Porque Tipo A Humanidade Só Consegue Viajar Com Suas Naves Pela Warp Que É Tipo A Não Realidade Porque É O Poder Dele Que Guia Eles Dentro Daquela Dimensão Então A Humanidade Perderia Contato Com Os Outros Planetas Não Teria Mais Essa Defesa Psycar Que Ele Bota Uma Barreira Em Volta Da Terra E Também De Boa Parte Do Sistema Solar É Aquela Coisa Eles São Completamente Brutais E Cruéis Mas É O Que É Necessário Para Manter A Humanidade Viva E Aí Você Vai Ter O Seu Ponto De Vista Em Relação A Isso Então O Trono Dourado É Artefato Lendário Que Diz Que Se Você Iria Perder O Jogo Ao Invés Disso Você Exila O Trono Dourado E Seu Total De Vida Se Torna Um E Aqui Olha Só O Texto Mil Almas Morrem Todo Dia Você Vira Sacrifica Uma Criatura Para Gerar Três Manas Em Qualquer Combinação De Cores Ele Basicamente Transforma Uma Criatura Tua Numa Black Lotus Acho Que Black Lotus É Qualquer Combinação É Três De Uma Cor Só Não Lembro Mas É Isso Ele Fica Moendo Gente Para Gerar Recurso Essa É A Parada É Esse Ser Aqui Que Tinha Razão Eles Explode O Planeta E A Carta Não Destrói Terreno Não Acho Que Deveria Destruir Mas O Flavor Ficou Estranho É Ele Precisa Dar Uma Eutanase No Horus Precisa Sacrifice Mil Psikers Por Dia Uma Hora Vão Ficar Sem Psikers Ele É Humano Um Dia Foi Foda Se O Imperador Manda De Base Que Continua Chega Ser Uma Por Isso Que É Mantido Tão Forte Essa Ideia Da Religiosidade Para Justamente Mantém As Pessoas Controladas Morrer Pelo Imperador É Uma Honra Excelente Pedra De Mana Feio Mas É Brabo Por Favor Faça Mais Lord Warhammer Primeiro Vídeo Ficou Muito Foda Pretendo Fazer Black É Três De Uma Cor Só Então Tá Bom Travão Foda Demais Essa Carta Muito Bom Muito É Uma Das Artes Mais Antiga Que Tem Do Imperador E É Muito Louco Por Isso Que A História Do Warhammer É Muito Foda Porque Você Fica Caraca Pesado Knight Paladin Isso Aqui É Os Maiores Robôs Que Tem No Império Tipo As Maiores Armas De Guerra Que Tem Esses Titãs Custo 5 Artefato Veículo 6 Barra 6 Atropelar Quando Knight Paladin Entrar Caraca Orra Tripular 1 Muito Louco O custo Um Pouquinho Alto 5 Mas Quando Ele Entra Em Campo Ele Faz Diferença Porque Ele É Facilmente Tripulável Quando Entra Dá 4 De Dano Na Geral E É 6 6 Atropelar Muito Forte Ele É Yalgmoth Não Não Porque Ele Não Quer Livrar As Pessoas Dos Males Da Carne Yalgmoth Também Pode Ter Uma Uma Visão Que pode Ser Entendida Como Algo Positivo Só Que Ele Era Um Torturador Mas Os Dois São Nenhum Deles São Flores A Serem Cheiradas Thunder Hawke Gunship Custo 6 Essa Nave É Muito Massa 6 6 6 Voar Quando Isso Entrar No Campo De Batalha Crie 2 Astartes 2 2 Com Vigilância Sempre Que Ele Atacar Criaturas Atacantes Que Muito Forte Muito Forte Custo 6 6 6 Voar Tripular 2 Faz Bicho E Dá Voar Para Geral Muito Bom Tripula Fácil Bate Bem Dá Voar Para Galera Carta 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 Boa Bom Veículo Haver Titan Custo 7 Ah Esses São os Titans Não Aquele Lá Não Era Um Titan Ó Isso Aqui É Um Tanque De Guerra Isso Aqui É O Titã Né Em Relação Pra Ter A Relação De Tamanho Aqui É Tá Custo 7 10 Barra 10 Escudos De Vácuo Proteção Contra Valor De Mana 3 Ou Menor Isso Aqui Contra Valor De Mana 3 Ou Menor Espada Em Arados Assassinato Nada Dis Sempre Que ele Atacar Ele Causa 5 Caralho Velho Isso Aqui É Bom Isso Aqui São os Destruidores De Mundos Né Cara Beleza O custo Dele É Bem Alto Né 7 E O Tripular Dele É 4 Mas É Um 10 10 Que Quando Ataca Dá 5 De Dano Na Galera Porra É Nada De Chump Block Nada Dis Vou Refazer A Frase Ele É Urza Que Deveria Ser O Cara Bonzinho Mas Pau Na Lomba É Acho Que Tá Mais Próximo Outro É Esses São Os Três Veículos Do Deck Muito Forte Cara Muito Legal Isso Na Cotor E Na Ratinha É E Forte Massa Demais Defensores Da Humanidade Custo X E 3 De Mana Aqui As Legiões Preparando Para Uma Batalha Encantamento Quando Defensores Da Humanidade Entrarem No Campo De Batalha Crie X As Tartes 2 Barra 2 Com Vigilância Paga X E Mais 3 Exile Defensores Da Se Você Não Controlar Criaturas E Apenas Durante Se O Turno Ele Entra Faz Um Bocado De Token E Fica Ali Quando Tudo Der Errado Você Faz Isso E Ganha O Seu Bocado De Tokens Também Bem Legal Carta Boa O Nascimento Do Imperium Deixa Eu Abrir Aqui A Arte De Saga Custo 5 Temos Aqui A Imagem Do Imperador Da Humanidade Eternizado Numa Estátua De Ouro Primeira Etapa Você Cria Um As Tartes 2 2 Com Vigilância Para Cada Oponente Que Você Tem Então Faz No Mínimo 3 Bem Legal No Borussão Nominário Creel 1 Cada Oponente Sacrifica Uma Criatura E Você Compra Duas Cartas Para Cada Oponente Que Controla Menos Criaturas Do Que Você Então Se Valendo Dos Números Desse Deck Aí Né E Opa Abri Duas Vezes Aqui Temos A Última Carta Então A Carne É Fraca Custo 5 E Temos Aí Os As Tartes Metendo Bala Na Galera Encantamento Quando A Carne É Fraca Entrar No Campo De Batalha Bote Um Marcador Mais Um Mais Um Em Cada Criatura Que Você Controla Criaturas Que Você Controla Com Marcadores Criaturas Não Artefato Ganham Menos Um Menos Um Isso Aqui É Obra Da Galera De Marte Provavelmente Né Os Marciano Aí Favorecendo Quem É Artefato Legal Mas É Estranho Né Do Nada Do Nada Assim Dropado Uma Carta Que Bota Marcador Porque Sim Estranha Na real Essa carta Aqui É Estranha Como tem acesso A Lord Warhammer Tem Livros Sim Uns 80 Boa Sorte Lendo Melhor Melhor Forma É Na W40K Wiki Mesmo Carne É Uma Das Frases Dos Iron Hands Se Não Engano Absorção Metéria Refeita É Estranho Isso Aqui Beleza Você bota Marcador Na galera Beleza Aí De repente Vão Lá E matam Todos Os Seus Seus Bichos Com Marcador Aí Isso Aqui Vai Ficar Em campo Dando Menos Um Para Todo Mundo Só Que O Teu Deque É O que Mais Tem Bicho Pequeno E Aí O que tu Faz Com Esse encantamento Estranha Essa Carta Bem Estranha Bom Essas Foram As Cartas Inéditas Pessoal Vamos Ver As Cartas Que Foram Reprintadas Temos Aqui Um Lançar A Frota Até O Final Do Turno Qualquer Número De Criaturas Cada Ganha Sempre Que Essa Criatura Atacar Bote Um Soldado 1 No Campo De Batalha Swords To Plowshares Que Exile Ganha Vida Golpe Marcial Você Cria X Soldados 1 Se X For 5 Maior Destrua Todas As Outras Criaturas Esforço Coletivo Custo 3 E Tem Escalada Você Pode Virar Um Destruir Uma Criatura Com Poder 4 Maior Destruir O Encantamento Ou Botar Um Marcador Mais Mais Um Em Cada Criatura Que O Jogador Alvo Controla Mais Um De Marcador Aqui Mais De Marcador Tira Do Dec Põe Do Fragmento Espor Tem Uma Criatura Reprint A gente Já Viu A Criatura Reprint Mortify Custo 3 Destrói A Criatura Ou Encantamento E Custo 4 Instantânea Jogador Sacrifica Uma Criatura Atacante Você Cria X Soldados Sendo A Resistência Da Criatura Legal Utter End Exilio Uma Permanente Que Não É Terreno Bom Fel The Might Destrua Todas As Criaturas Com X O Número De Criaturas No Campo De Batalha Caraca Que Boa Essa Carta Aqui Exterminados Your Reckoning Custo 7 Convocar Destrua Todas As Criaturas Que Não Sejam Tokens Interessante Também Que Esse Deck Faz Bastante Token Beleza De Artefatos Temos Everflow E Chalice Que Você Bota Marcador Depois Gera Mana Igual Os Marcadores Skull Clamp Para A Sol Ringer Arcan Signet Esse Que A Viu Mind Stone Compra Carta Gera Mana Talisman Da Dominância Da Hierarquia Do Progresso Esfera Do Comandante Esse Que A Viu E Viu E Nos Encantamentos Tem Algum Missão De Reconhecimento Deixa Bota Mais Para Cá Custo 4 Sempre Que Uma Criatura Que Você Controla Causa De Combate O Jogador Você Pode Comprar Uma Carta Estranha Essa Carta Aqui Eu Vou Partir Do Princípio Que Eles Sabem Que Estão Fazendo E Vou Testar Essa Carta No Deck É Não Tem Muito Controle Não Realmente É Bem Tokens E Porrada Mesmo Bem Diferente Do Que Eu Achava Que Seria E A Mana Base Bem Simples A Mana Base Que A Que A Tinha Visto Nos Outros Decks Ó Vou Sincero Para Vocês Gostei Mais Do Que Eu Achei Que I Gostar Tem Muitos Elementos De Lore Muitos Elementos De Flavor Mas Mesmo Assim O deck Consegue Ser Bom Mesmo Com Isso Ele Parece Que Eu Acho Que A Gente Tá Vendo Aqui Mais Uma Vez Eu Acho Tá Eu Acho Ache Essa Mana Base Melhor Que Dos Tricolores Tá Eu Acho Que A gente Tá Vendo Aqui O Que A gente Viu Há Dois Anos Atrás Ou Um Ano Atrás Já Não Lembro Mais Eu Acho Que Esse Deck Do Caos São O Prosper E As Sefres 2.0 São Os Decks Que A gente Olhava A lista Achava Às Vezes Meio Estranho Né Não Entendia Direito Achava Tal E Daí Tu Vai Ver Na Mesa Eu Tenho Essa Impressão Só Que Eu Achei Esse Deck Aqui Mais Assim Olhando A Lista Né Sem Jogar Ele Me Pareceu Um Pouco Mais Promissor Que O Deck Do Caos Porque É O Meu Estilo De Jogo Mais Mais Conservador Estilo De Jogo Um Pouco Mais Defensivo No Sentido Beleza Ele Quer Que Você Ataque Muito Né Ele Quer Que Você Ataque Para Depois Dar Uns Atacão Brabo Pelo Menos É A Impressão Que Eu Tive Olhando Assim Tal Dá Para Ver Que Ele Tem Muito Draw Dá Para Ver Que Ele Tem Bastante Life Link Dá Para Ver Que Ele Gera Recurso Que Ele Não Fica Para Trás Esse Draw Ajuda Arrampar Tem Uma Quantidade Boa De Artefatos Bastante Mana Rock 37 Terrenos Bastante Globais É Porque Global É Importante Em deck De Bicho Pequeno Porque Chega Um Momento Que Mesmo Com Bicho Pequeno Você Não Consegue Acompanhar Os Bichos Gigantes Então Tem Que Ter Global Né Eu Gostei Bastante Do Deck Quero Testar O Deck Com Os Dois Comandantes Eu Ainda Consigo Ver A Inquisidora Sendo Bem Interessante Mas Não Dá Para Negar Que O Cada Vez Para Cada Vez Que Faz Ficha Não É Para Cada Ficha 15 Ficha Comprar 15 Cartas Não Você Vai Comprar Uma Ficha Fiz Uma Ficha Fiz Uma Ficha Fiz Uma Ficha Compra Carta Compra Carta Então É Legal Eu Acho Que Dá Para Tentar Ver Qual Dos Dois Se Encaixa Mais No Teu Gosto Pessoal Do Jeito Que Você Achou Que Funciona Melhor Para Você Né Eu Ainda Não Sei Eu Vou Deixar Para Decidir Eu Vou Deixar Para Decidir Na Hora De Jogar Mas Eu Estou Bem Contente Porque Eu Tinha Visto Algumas Opiniões Pessoal Achando Ele Assim No 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 Muito Bom Mesmo Realmente É Um Deck Que Eu Acho Que Todos Eles Estão Bem Equilibrados Me Perguntaram Um Ranking Eu Não Sei Cara Eu Acho Que Eu Botaria Necron E Tirani Desempatados Né Para Min Assim Olhando Até Para Meu estilo De Jogo Bem Tribalzeiro São Dois Decks Que Eu Gostei Muito Esse Aqui Depois O Caos Mas Não Quer Dizer Assim Falando Isso Dizer Que O Caos Seja Ruim Né Vamos Dizer Que Daria Nota Sei Lá Nota 10 Tirani De Necron Do Império Nota 9 E Do Caos Nota 8 Assim Né Todos Eles Estão Muito Longe De Ser Ruins Tá Eu Acho Que Você Tem Que Analisar As Listas Ver Como Elas Estão E Se Tu Gostar Assim Dá Para Comprar Tranquilamente E Jogar Porque Certamente Todos Os Decks Vão Ser Bons Né Se Algum Deck De Vocês Né Se Vocês Pretendem Mexer No Deck Facilmente Esses Decks Melhoram Ele Muito Assim Eu Pretendo Deixar Eles 100% Originais Mas Realmente São Bom O Do Zumbi Ainda É Mais Massa Pô Sei Lá Cara Para mim Ele Dos Tiranid Estão Muito Parelho Eu Não Gostei Muito Quantas Lendas Veio Nesse Deck Quantas Lendas Temos Inquisidora Uma Cadê Belisarius Duas Neian Três Eisenhorn Quatro Celestine Cinco Calgar Seis São Seis Lendárias Esses Não Vão Mexer Talvez Pegue Umas Lendárias A Vos Para Decks O Nível De Todos Estão Muito Bom Se Nem Precisa Mexer No Deck Necron E As Mas Da Hora Eu Gostei Muito Do Deck Tô Bem Contente Me Contente Necron Tem O Positor De Cinco Commanders Só Es Principalmente Para Quem Não Tem Deck Já Coloca Ele Muito Na Frente É Porque Não Tem Nenhum Você Tem Deck Que Tu Tem Cinco Lendárias Que Tu Pode Ficar Trocando Elas Para Ver Qual Que Tu Gosta Mais Realmente Faz Sentido E É Isso É Galera Muito Obrigado Por Assistir Aqui Não Esquece Se Inscrever No Canal Quero Ver A